Olá pra você ligado no Jornal do ITV, eu já estou aqui na Praça da Matriz acompanhando os últimos preparativos da edição de número 19 da festa italiana aqui de Itu. Ao meu lado está o Tadeu Italiani, ele é membro da Pastoral da Comunicação. Vou falar um pouquinho pra gente, Tadeu, sobre esse evento, né, que já é tradição aqui em Itu. E que, olha, a gente já tá vendo barracas prontas, o palco ali, tudo pronto mesmo, né? Exatamente, já está tudo pronto para a 19ª festa italiana, uma festa tradicional na nossa cidade, 19ª, 19 anos acontecendo em Itu, já é referência, ela entrou no calendário da cidade de Itu, então quando chega já no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, os ituanos já esperam por essa festa. E nós temos tido aí uma excelente participação também do público da região. Então, Serquilho, Tietê, Boituva, Capivari, Elias Fausto, Salto, Indaiatuba, Sorocaba, bastante pessoas dessas cidades têm aparecido na festa, se identificam pra nós, que viram através das redes sociais a propaganda, e a tendência é cada ano aumentar, né? Ano passado nós tivemos um ótimo público, e esse ano nós esperamos ter um público ainda melhor. E o que a festa vai oferecer de comida, de atrações, teremos shows, o que vai ter? Olha, a festa será nos dias 25 e 26 de janeiro, próximo fim de semana, e no outro, 1º e 2º de fevereiro. Nós vamos ter barracas típicas com macarrão, polenta, capelete, panqueca, pizza, pastel, frango a passarinho, bebidas, doce, dentre outras inúmeras delícias da culinária italiana, né? E nós vamos ter os shows, dia 25 às 20 horas, Tony Angeles sobe ao palco pra abrir o show da festa italiana. Depois, no dia 26, ao meio-dia, o almoço da festa italiana, né? O domingo, o dia da família, comer o tradicional macarrão, vai ser Ricardo Bombarda. Dia 26 ainda, às 20 horas, Ivano Italianissimo e banda sobe ao palco. Depois, no dia 1º, às 20 horas, o tão esperado show do Fred Rovela, né? E encerrando o show, no dia 2, dia da Padroeira de Itu, às 20 horas, três tenores do Brasil e banda Via Roma. E muito mais atrações vai ter aqui durante a festa italiana. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Só lembrando que a festa italiana já tem início neste fim de semana. No sábado, às 17 horas, e domingo, às 10 da manhã. Marcos Vini, PariTV.